Eu só quero te amar Me ajude meu Senhor Eu não posso desviar Me ajude te adorar Eu só quero te servir Me ajude me centrar No amor pelo Senhor Eu sou toda errada eu sei Mas eu sempre te adorei Me ajude te servir Oi me colocaram pedras E eu quase tropecei Eu quase te desgostei Eu quase te desonrei Então te peço meu Senhor Eu só quero te amar Me ajude por favor Eu não posso desviar Me ajude te adorar Eu só quero te servir O caminho é muito longo Até chegar aos seus pés Me faça a sua imagem Me molde igual a argilagem Me faça um de seus fiéis Eu só quero te amar Eu só quero te amar Me ajude por favor Eu não posso desviar Me ajude te adorar Eu só quero te servir Como que você fez essa música aí? A música é tão Eu fiz hoje de manhã fiz Tava pensando em umas coisas Tava pensando muito No meu relacionamento com Deus Que eu deixei a desejar muita coisa Na minha vida No meu relacionamento com Ele Aí eu peguei hoje de manhã Pra compor e fiz O que vocês acharam aí? Maravilhosa Fiquei quase emocionada No sentido ouvindo a Damares Cantar Filha Damares Eu vou colocar sempre Deus No meu, né? De todas as coisas Porque Ele tem que estar assim É sempre bom você fazer um gospel Também pra mostrar o seu amor por Deus É isso aí Eu vi na aula de canto Quando ela cantou pra nós Copiando O teclado ficou mais Como é que se diz? Mais harmônico Ficou muito bom Ficou bom Agora sua vez Vem? Bora Quero ver ela cantar Eu tenho uma também Gosto E o que que tu acha do estúdio? Curtiu? Estou adorando Quase eu cantando também Galera Não sei o que que vocês entendem aí Eu vi alguns comentários Não ouvi um comentário Quando eu pedi pra Rafaela comentar E comentaram pra cantar uma música nova Porque eu sempre vejo nos comentários Pô, o pessoal sempre canta a mesma música Então eu me apeguei a esse detalhe Não é que A gente quis deixar ela constrangida E cantar uma música diferente pro Kondi Que ela não tava preparada Pelo contrário Fui pra mostrar pra vocês Que ela tem música nova Somente isso Todos que estão aqui estão com a gente Todos estão Estão no mesmo objetivo Na mesma meta Estão com a Mansão 3M Então não tenho por que eu colocar Os artistas em alguma situação que não Que seja desagradável Então quando eu peço pra pessoa Cantar uma música nova É pra sempre mostrar pra vocês Sempre tem uma vitrine Nosso canal é vitrine Nosso canal voltou Então sempre que eu vou pedir Vou pedir uma música nova Pode? Sim Essa é Sou eu, o Levi O Chamate E o Caio Qual o tipo? Alice não faz as maravilhas O pessoal tá gritando O que que é? Tá tendo o que? Tá tendo o que? Não sim Mas é vídeo Que o pessoal tá gritando Ah é É Meu querido diário Mais um dia se passou O mundo tá girando E o tempo não perdoa Tipo Alice Eu tô nas maravilhas Chapeleiro me chamou pra bailar Gato riu e disse Baby, olha lá A rainha tá de ouro Esperando você moscar Pensando bem Gato não ri Nem sabe falar Isso tudo é minha mente Querendo buscar Quanto tempo Durou eterno Isso não sei Nem posso falar Caminhar é fácil Difícil escolher o caminho Se não sabe onde quer ir Qualquer caminho Cego Cuidado pra não ficar Pra trás O universo é limite Ele é grande Demais 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 Sonho lindo Livros vida Mas tenho que abrir o olhar Maravilha Era Alice Logo antes de acordar Vou dar tempo ao tempo Pra poder pensar Que o tempo me favoreça A casa do tempo a cada dia Antes era um sonho Mas quando acordei do sonho Vi que o que estava em vida Não era mil maravilhas Onde está a saída Se você não sabe para onde Qualquer caminho vai servir pra ti Eu não sou louco Minha realidade é apenas diferente De tudo que tu vivi E por que vocês fizeram essa música? Eu estava com um pensamento muito louco E eu queria fazer uma música com um tema De tempo Vida E não perder Não deixar a sua vida passar Aproveitar o que você tem E nessa música Eu gosto muito do filme do Alice No País do Maravilhas E já era umas três horas da manhã Não era umas quatro horas Aí estava eu e o Caio Que a gente começou a compor Aí eu mandei mensagem pro Levi Levi, come aqui Vamos fazer uma música Chama o Jamate Aí como eu gosto muito desse tema Então eu gostei Eu quis simbolizar tipo O tempo é o chapeleiro Que te chama pra Tá te chamando pra Passar o tempo com ele Tipo dançar O gato é aquelas pessoas Que te avisam É a sua esperança Tipo Pra você não Não se perder sabe? E a rainha é depressão Tudo que te coloca pra baixo Tipo Tá esperando você moscar Pra poder te dar o bote E Alice Só vou lá Sou fã Tô apaixonada já Obrigada Já tá muito bem E vocês que escrevem as músicas E fazem tudo Cada um faz a sua parte Entendeu? Tá vendo? Você tem que falar mais isso Para as pessoas Sabia? Cada um faz a tipo Cada um faz a sua letra Cada um faz a sua letra Todo mundo é compositor e cantora Porque fica até mais fácil Tipo Eu tô fazendo uma letra aqui Eu vou saber o que eu vou cantar ali Entendeu? Aí fica mais fácil Cada um canta seu verso É Agora eu não sei se vocês Tão acompanhando né? Então comecei a falar Mas o podcast tá rolando aqui já Só um detalhezinho Complementando do que ela falou também Entendeu? Aí já vem o Caio É Falando do que eu falei O Caio fala como se fosse um pesadelo E o Chamat não lembra O Chamat ele fala como se ele estivesse saindo do sonho Como se ele estivesse acordando É Galera acompanha o Instagram da Mansão 3M Vai rolar Sempre evolução da música E o menor Agora descobriu o trap né? Cada vez estudando mais Agora nós tá E tipo Eu descobri uma coisa Que tipo Os caras daqui mesmo De dentro aqui do Brasil Eles pegam os caras de lá como referência Não é o Levi Lembra? É Teto Nós começou a colocar tipo Você viu que o Teto me acompanha? É Tá acompanhado Não há conta já Ele me acompanha de 2018 Ele mandou uma mensagem Eu não tinha visto Nós começou a ouvir Travis Scott né? Lembra? Foi Travis Scott Aí depois Depois nós colocamos Travis Scott Escutamos ele Depois colocamos Matuel O mesmo negócio tá ligado? Aí nós veio que a referência Mesma base É a mesma referência que eles pegam Lá de fora Aí ou seja Se a gente copiar deles Se a gente pegar deles Vai ser tipo uma cópia da cópia Ou seja É melhor a gente pegar de fora Que já tem mais conteúdo pra nós Entendeu? E pra se tornar referência um dia E os gringos se esperem mais É Esse moleque Esse moleque é um talento Esse moleque Ó Quantos anos tu tem? Três Nossa sério? Eu tenho 22 anos Ou seja Já tá mais avançado Mas foi muito É tipo Goku criança né mano? É tipo isso Mas foi muito difícil Pra pegar os negócios ingleses Levi sabe Ele me mandou áudio Falando Bota lá no Google O que tu tá adotando A mulher fala Ele é só inglês Top Vamos lá em casa lá Pra você ver Como é que tá É bem dividido aqui né galera Aqui é a música Aqui é tipo O pessoal é focado mesmo Lá eu só vi bagunça Muito legal vocês Adorei A música tá bem evoluída aqui Eu não sabia que tinha A música só com a letra L Deixa pra próximo vídeo Crirei meu canal hoje Deixa o like Deixa o comentário aí Crirei meu canal hoje Aí ó Deixa só ouvir a música Que ela vai colocar dela Deixa o like Deixa o comentário Tamo junto Muita Tchau Tchau Tchau